Fala galera, Renato na área! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou escolher de fato a minha moto de trilha, tá ligado? Hoje eu tenho que decidir que moto de trilha eu tenho que pegar porque esse processo tá demorando demais, tá ligado? Eu quero logo minha moto de trilha e eu não me decido, mano. Eu não sei qual moto pegar. Eu não sei se eu pego uma CRF 250, se eu pego uma CRF 130, se eu pego uma Master 450, se eu pego uma ADT. Mano, não sei. Eu não sei que moto pegar. Simplesmente é isso. Eu não sei. O Roma, no caso, é o cara que tá me ajudando a escolher a minha nova mão de trilha. Já tá decidindo já? Ainda não. Qual que você acha que é melhor eu pegar? Você. Velho, uma CRF 230. Por quê, mano? Ah, pra nem sair uma moto que não é tão forte, né? Uma moto boa. E, velho, não dá uma dor de cabeça se a moto for pra prender. Se eu pegar uma CRF mesmo. Acontece o quê? Eu tô teimando com o Roma porque eu andei numa CRF 230 e achei uma moto espetacular. Porém, mano, eu quero pegar uma Rui Noco. Tá ligado? Eu falei pro Roma, mano, eu quero um negócio com a Celeste. E vira uns dois mortal e me derruba. Eu quero um negócio forte. Porém, todo mundo que faz trilha, inclusive o Roma, que tem uma ADT 200 e faz trilha, ele tá me recomendando uma moto menor. Mas eu não quero uma moto menor. Eu não quero, mano. Eu quero um bagulho louco. Então, provavelmente, você vai se matar na primeira trilha. Será, mano? Vai, mano. Você é louco. Que moto você pretende? Uma especial, mano. Uma 250? É, uma 450. Nossa, 450? Você é doido, velho? Não dá, não. Então, qual que é o intuito desse vídeo? O Roma, os meninos aqui da casa, vai tentar me ajudar com a moto eu pegar. Porém, aqui da casa inteira, o Roma é o único que entende de uma de trilha. Porque o Léo... Você entende de alguma coisa de uma de trilha? Não, mano. Não sei o que é DT. O que você acha de eu pegar uma 450 com a primeira moto? Top. Viu, ó. Viu como que ele não domina? Dá na mão dele uma 450 e ele disse, morre. Enfim, mas antes da gente procurar essa moto, gente, eu já fui lá numa loja de moto. Eu já fui ver se era isso que eu queria. E eu quero, tá ligado? Só que aqui na minha cidade, eu não encontrei a moto certa ainda. A gente vai ver na internet uma moto pra mim. Só que antes, eu queria falar pra vocês que tem uma moto de trilha aqui em casa. É isso mesmo. Tem uma moto de trilha aqui em casa, mas calma, hein, que não é minha. Traz a Roma. Pega lá. Pega a brava lá. Vamos buscar lá? Essa é brava. Essa é forte. Vou lá pegar lá. Tá. Eita! Já quase caiu. Mano, essa é a moto de trilha? Cara, mano, eu quero uma dessa, tipo assim, tá ligado? Você viu a força? Só por uma aceleradinha de nada. Você é louco. Mas, gente, eu quero uma moto especial tipo essa, tá ligado? Vocês devem estar se perguntando de quem que é essa moto aqui, Renato. Essa moto aqui, no caso, é do Renan, nosso amigo aqui da casa, tá? Ele ainda não aparece muito nos vídeos, mas em breve ele vai aparecer muito mais. É um cara que sempre tá me ajudando em tudo, e vocês nem sabem. Enfim, essa aqui é a moto dele, mano. É... Pena que ele tá trabalhando, né? Só ele podia me ajudar nessa escolha também, né? É, mas sei lá, velho. Você que é uma moto 10, né? É forte, velho. Top. Essa é uma KXF, mano. 250. Kawasaki. Especial. Massa. Mano, essa moto aqui é muito louca, muito bonita. Uma moto especial que o Roma tá falando, é tipo, vem em suspensão invertida, certo? E não é do Brasil, né? É uma moto importada. É uma moto que vem lá de fora. A maioria das... Especial tem quadro de alumínio também, que é leve. Pensa numa moto que é leve. Essas motos 150. Levinho. Olha aqui, mano, ó. Esse aqui é o quadro de alumínio. E, mano, o melhor de tudo é que eu acho a moto muito grande que me encaixa, tá ligado? Eu sei que eu não tô combinando, tô tudo descamuflado aqui, não dá nada. Mas, enfim, a moto é grande porque eu senti a CRF 130 muito pequena pra mim. E essa moto aqui, mano, é do meu tamanho. O sol que não me agradou foi a cor, tá ligado? Eu não queria uma verde. Se eu fosse pegar, seria uma preta ou uma vermelha. É uma dessas coisas aí que eu quero. Enfim, então essa aqui, mano, é a KXF do nosso amigo Renan. Você vai ver muito ele nos vídeos próximos. e também na trilha, porque eu ia fazer tempo com nós. Mano, eu vou dar uma voltinha nisso aqui, mano. Cuidado, hein. Será? Tá chovendo? Ó a piscina, galera. Que é o seu animais, mano. Iiiiih! Tô, acertei a canela, mano. Todo mundo fala que moto especial algumas são difíceis de ligar. Eu não sei se isso aqui é. Olha o som. Vou dar uma volta e volta na piscina, o Rob, o que você acha? Cuidado, vai devagarzinho. Vamos lá, hein, gente. Meu Deus, se eu cair aqui, vai ser um papelão, hein. Ai, estamos olhando. Iiiih! Mano, eu peguei bem na piscina. Não vai cair aí, não. Pô, eu tô se carregando meu tempo. Vamos lá! Uhul! Ai, meu Deus. Uhul! Mano, é muito forte, galera. Vocês não tem noção, é muito forte. Isso aí é louco, mano. Boa, esse foi o gatinho. Mano, eu curti bastante essa moto aqui. Eu quero uma moto dessa. Não precisa ser uma KXF, mas a gente vai ver os preços também ali em cima. Tem essa também. Não é só querer a mão de trilha. Tem que ver preço, né, que é o custo, versus benefícios. O que é isso? Você pagar pra uma moto que vai trazer o benefício que eu preciso. Não adianta ter aquela moto que tem ar-condicionado, vidro elétrico, sempre que eu não uso, tá ligado? É só um exemplo, tá? Porque motos não tem esse. Mas assim, tem que ser uma moto que vai trazer o meu benefício. Tipo a DT, ela te traz benefício? Traz, mano. É leve. Custo de benefício top? É boa. A moto boa. Pra iniciar é boa. Então, mano, ó. Aqui tem uma dessa. É legal. Posso ver te comprar em breve, quem sabe. Vamos lá subir lá em cima, ver as motos? Vamos. Vai ver pra comprar? Aham. Demorou. Bora. Bom, galera, sentamos aqui no computador. Porque, que nem eu falei, aqui na minha cidade, infelizmente, não tem muita escolha de motos de trilha, tá ligado? Então, a melhor coisa que a gente vai fazer é procurar na internet primeiro. Bom, galera, então, estamos aqui no Mercado Livre, certo? Que nem eu falei, aqui na minha cidade, ela não tem muitas opções pra você escolher motos, tá ligado? Então, a gente não consegue ver a moto que a gente quer, aquela moto que a gente tem um sonho. Primeiramente de tudo, eu vou ver a CRF-230 que tanto Roma fala. Vamos ver aqui. Ah, aqui, eu tenho uma, ó. R$15.000,00 praticamente, é a moto. 2018. 2018, praticamente, acho que zero quilômetro. Mano, é uma moto bonita, não é uma moto feia, é uma moto, assim, boa pra iniciar. Só que é uma moto nacional, você pode ver pela suspensão, parece ser uma suspensão da moto normal, mas é uma moto bonita, dizem que é uma moto ótima pra começar. Mas, enfim, eu quero uma moto especial, tá ligado? Eu quero uma moto forte. Eu não quero ser a CRF-330 não seja forte, mas eu quero ver o que vai dar, tá ligado? Eu quero meter um louco, eu quero uma Hornet na trilha. Uma Hornet não, não é uma XJ6. É, se for só uma Hornet, você ia voar, né? Ah, tá. Vamos ver aqui a DT200 do Roma. Vamos ver se... Como é que é de tri, é isso? Se vende. É tão boa que você nem acha. Aqui. Rapaz, R$5.000,00 uma DT200, mano. O bagulho é louco aqui, mano. Ué, a do Roma não é assim, mano. Essa é a DT200, é. Ah, é só a DT200. Ah, entendi. Enfim, uma DT200 tá na faixa de R$3.000,00, R$5.000,00, mas eu não quero uma DT pra fazer trilha. Eu acho dois tempos muito perigoso pra mim, certo? Porque eu sou um cara louco. Então, vamos lá procurar. Vamos pra KXF? KXF 250,00 que você é lá embaixo? Aqui, mano. Caraca! Ó o preço da moto, velho. Olha que cara. Ó, essa aqui, ó, igual que tá lá embaixo. Essa aqui é a KXF que tá lá embaixo. Mano, a moto é top, a moto é bonita, certo? Só que assim... Gente, é só eletrônica. Já é top, quadro de alumínio e tal, só que eu não sei se você escolheu essa, porque eu falei, a cor não me agrada muito, eu queria um vermelho, um preto. Me fala a moto vermelha, assim, que seja igual a KXF. Será a KXF 150? KXF 150. A maioria é tudo vermelha, dos 250. Aqui, ó, uma KXF 150. Mano, vamos em qualquer uma aqui. Mano, é essa a moto que eu quero, gente. É essa a moto que eu quero, mano. O que foi? Você vai se matar, velho. Eu, Romano, acho que eu vou me matar, mano. É muito forte, mano, você tá ligado. Mano, olha essa moto. É igual que tá lá embaixo, porém vermelha, só que com um estilo muito louco, quadro de alumínio. Mano, olha isso aqui de frente, velho. Eu quero uma moto dessa, gente. Eu quero uma CRF, só que assim, o preço é salgadinho, quase 20 mil reais. Mas, mano, é usada, né, essa moto aqui, né? É usada, uma nova dessa aí. Usada, quase 20 mil reais, galera. Vamos ver aqui, ó, 250R, no quarto tempo, enfim. Mano, eu, eu, por mim, eu quero essa moto. Deixe nos comentários qual moto eu devo pegar. Já bota na primeira da lista aí, CRF 250. Já gostei. Agora vamos para a CRF 450, que o Roma fala aqui. Isso aí é um trator, não é uma moto? Mano, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ela, assim, de aparência mesmo, é por dentro do motor, é um... A aparência mesmo, gente. Só que assim, o Roma está falando que a 450 é muito perigosa e até não serve para trilha. É muito forte. Porque é muito forte. Talvez para o motocross sirva. Por que você não pega uma DT-180? Não, eu não quero dois tempos. Dois tempos é muito perigoso. Sabe por que eu não vou pegar uma DT-180? Eu peço aqui, ó. É só você ir no YouTube e você escreve o quê, galera? Renato Garcia DT-180. Você escreve isso, só o que vai aparecer. Ó, o primeiro vídeo que aparece de um milhão de mil. Me acidentei fazendo trilha. Cai de DT-180. Ó, aí você vai aqui, galera. Aí você vê aqui o bonitão de DT-180. Aí você pergunta, Renato, por que você não quer uma DT-180? É isso aí, galera? Ó, vou mostrar. Tá aí, hoje DT-180 mal bonito lá na trilha. E, mano, eu posso acelerar o bagulho, pra ver, ó. Integral. Legal. Ó, o bagulho abriu do nada, galera, Ó, abriu. O que você fez, velho? Então, você acha que eu quero uma DT-180? Ou você acha que eu tenho um cara que eu quero uma DT-180? Eu não quero uma DT-180. Eu tô tranquilo, meu amigo. Então, uma CRF com a C50 realmente não dá. Me fala uma moto que bate de frente com a CRF-150. Tem as KTM, galera? Tem KTM, Y1Z, Y1Z, Y2T, Y2T, E2T, 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 A KTM é boa também. Bonita. Gostei. Só que eu achei um pouco... Ah, não. Aqui, ó. Chega uma aqui, ó. Essa aqui é uma KTM. Gostei da cor, porém, prefiro ainda o vermelho. Só que, galera, olha isso aqui. Motor já é importado, não é daqui. Só que o quadro dela é de ferro, né? Ah, o quadro é de ferro. Pois é, o quadro é de ferro, galera. Então, não sei se é realmente de ferro, mas eu acho que deve ser tubular o quadro dela. Assim, bacana. Fica na praxe de 15 mil reais, 14 mil reais também. Mas é uma MXF, irmão. Mano, e é 230. Não, que é uma KTM. É uma KTM. 250 trilha. Eu não sei que moto procurei ali, galera. Porque é uma KTM. Ó, esse aqui é uma KTM, galera. Só que ela é dois tempos. Não, é dois tempos. Se eu não engano, é a mesma que o Steca usa. Pra quem não assiste o Steca, ele tem um canal de trilha também, bem legal os vídeos dele. Eu acompanho um salve, Steca. Tem uma de 200 também. Mano, essa aqui é brava. Essa aqui, pra começar, quem sabe, é a minha próxima moto de trilha. Essa aqui ainda não. Ela é muito brava, galera. Essa moto de 30 mil reais, Steca tá rico, né, mano? Os caras, 30 mil reais de um moto de trilha é muita coisa. Mas, enfim, não. Por enquanto, a CRF 150 tá ganhando, meu amigo. Fala outra, Roma. A gente vai precisar um Z. Y. E as 250, que já é um motor 4T também. Tem dois tempos e tem quatro tempos. 40 mil reais, Roma. É topo também. Mano, gostei. Assim, a aparência não gostei tanto. Só que assim, quadro de alumínio. Ou seja, tudo que a CRF 150 tem, essas aí tem também. Mas esse aqui é o cão. Esse aqui é o cão chupando manga. Só que 40 mil reais. Então, assim, por enquanto, eu tô entre a CRF 230 e a CRF 250. Deixa nos comentários qual que eu pego, galera. Ó, vamos colocar aqui. Moto de trilha. Pronto. A gente já resolve aqui. Bom, vamos lá. Ó, aqui a gente tem uma CRF 230 preta, galera. bonita, hein? Aí, eu quero uma moto assim, ó. Ou preta ou vermelha. Tá bonita. 10 mil reais. Vamos descendo aqui pra ver. Mano, só tem muita moto de rua. Eu não entendi o que os caras fizeram. Vamos ver se eu vou achar aqui. Mano, que moto é essa daqui? Nunca vi. AGP PR4. Não, não curti muito não. Só que assim, é especial essa moto. Tem a expressão invertida, mas nunca vi. Tem painel eletrônico, legal. Painel digital. Mas nunca vi. Vamos descendo. Vamos descendo. MXF é aquela moto que eu fui lá naquele vídeo, galera. Esse vídeo aqui, ó. E eu vi muitas dessas motos. Achei bem bacana. Só que assim, eu não sei se eu pego, tá ligado? Aqui não tem muita foto da moto, infelizmente, ó. Se tem essa foto mesmo, 22 mil reais. Temos uma KTM 300, moleque. Isso aqui é brabo? Fibra de carbono ou o cara envelopou? O cara tem envelopado o quadro, né? Porque não é fibra de carbono. Dois tempos. Dois tempos. Mano, já falei, dois tempos não dá pra mim por enquanto. Dois tempos é só pra quem toca, tá ligado? Eu não toco bem na trilha, eu sou um lixo na trilha, mano. Mas um dia eu vou ficar bom. Um dia eu vou ficar bom. Vamos levar um couro, vamos. Aqui, mano. Achei minha moto, velho. Suzuki TR 450, vidro elétrico, porta-mala. Mano, você ganhou um cavalão, mano. Só que parece uma moto importada, nacional, ao mesmo tempo. Não dá pra... Escanha, mas deve ser forte essa moto, né? Deve ser muito forte. Mas, mano, a aparência não me ganhou. Eu quero uma moto com a aparência bonita. É meu direito, né? TTR. Já ouvi falar muito dessa moto, cara. Essa daí eu já ouvi falar também. TTR, ó. É uma moto bastante bonita, mas aparentemente é uma moto nacional também. Eu, como eu falei, eu queria uma moto importada. Tá, galera? Não é pra dizer, ah, mas o Renato tá querendo demais, não sei o quê. Mano, é o meu sonho, é uma moto de trilha. Então, se eu puder comprar a dos meus sonhos, melhor ainda. Eu não vou pegar uma moto pra depois eu me arrepender, tá ligado? O meu medo de pegar uma 230, galera, é que eu sou muito grande pra ela. E dá uma semana eu quiser trocar. Então, o retrabalho de revender a moto, né, de procurar outra, enfim, não sei como é o mercado da moto de trilha aqui no Brasil. Não sei se é bom, se é ruim. Então, assim, meu medo é catar uma moto e a moto ficar parada aí porque eu não, 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 não encaixo na moto. Então, assim, o cara já pegou uma moto grande e eu falei, eu entrei na especial. Eu me encaixei na moto especial. Então, assim, a gente tá entre e a XF-230 e 250 CRF. Mano, eu vou ver outras motos aqui. Já, já vai que aparece uma outra CRF-250 aqui. X3Z, então. Não, não quero dizer assim. E a Marra WR-250. Mano, que moto linda. Gostei, gostei bastante. Olha, bonita, hein? Só que assim, mano, ainda não sei porquê, a CRF-250 ela me chamou muita atenção, galera. Eu vou procurar uma outra bonitinha aqui. Olha isso aqui, velho. Mano, olha que moto linda. Esse aqui é meu sonho. Eu quero uma moto dessa, mano. Só que todo mundo tá falando pra mim não pegar porque é uma moto muito forte pra começar, mano. Realmente, galera, eu só fiz trilha duas vezes na minha vida. Então, se você pegar uma moto dessa, eu não sei o que vai acontecer comigo. Porém, olha essa moto aqui, velho. Olha essa moto, mano. Você é louco. Enfim, velho. Chega. É hora pra gente se decidir e a gente ficou mais confuso ainda, né? Mais confuso, mas você vai querer mesmo uma 250? É, eu quero. Vai na sorte, mas você vai sofrer. Primeiro, você anda duas vezes na trilha e vai ficar 250. Você é corajoso. Mas, bora, seu sonho, velho. Tem que ir atrás. Vamos vender. Então, assim, galera, eu vou esperar vocês. Eu vou ler muito o comentário de vocês. Eu nem sabia muito dessa CRF 150, mas vocês me bombardeou no último vídeo, mano. No último vídeo, vocês muito falaram dessa moto. E aí, eu corri atrás e comecei a ver ela e, mano, eu vi que era a moto dos meus sonhos, tá ligado? CRF 250 especial. E aí, eu tava vendo que os preços é meio salgadinho, mano. Varia de 15 mil a 20 mil reais uma moto dessa, porém, é aquela. Sonho não tem preço, tá ligado? Vamos fazer o seguinte, deixe aqui nos comentários qual moto vocês querem que eu pego e depois desse vídeo vai vir a moto nova. Não vai ter mais nenhum outro vídeo escolhendo moto e ir atrás de moto eu não vou ficar enrolando vocês, tá ligado? Realmente, eu fiz esse vídeo aqui como emergência porque eu não quero pegar uma moto que eu não goste e que vocês não gostem, tá ligado? Porque, querendo ou não, eu vou usar ela pra curtir, pra se divertir e também pra trabalho, no caso, pro YouTube. Então, é muito importante vocês gostarem da moto e eu também. Então, assim, muita gente falou desse CRF 150 provavelmente é a campeã da vez, é a próxima moto, só que realmente esse vídeo aqui é pra confirmar. Pega ou não pega um CRF 250? Realmente, KXF, YZ, essas outras motos, galera, a gente pode vir lá pra frente, tá? Eu preciso uma moto pra iniciar, eu não vou ficar com ela pra sempre. Dois tempos, talvez lá pra frente, eu preciso aprender a andar primeiro, porém, eu vou aprender a andar com o negócio já, bruto. Bota bruto nisso, velho, você vai ver, quando você pegar você vai ver o que eu tô falando. Sabe o que eu acho que tá acontecendo? O Roma tá com medo de levar pau na trilha. É isso? Totalmente ficar pra trás? Eu te espero, mano. Pode deixar, pode deixar. Você vai ver, então, o KDT vai fazer nossas importadas. Eu duvido, nem que eu não aposta dinheiro, filho. Se você ganhar de mim, mano, ó. Então, vamos ver, então. Vamos postar um de R$500 no primeiro dia. Primeiro dia? É. Temporou no primeiro dia, então? Ah, fez. Não, não, depois eu vou comprar. Depois eu vou comprar um contrato sobre isso. Mas, enfim, gente. Deixa aqui nos comentários o Bombardia aí pra gente ver qual é a nossa próxima moto. E é isso aí. Vamos ver o vídeo por aqui se você gostou. Deixa o like. Tamo junto. Valeu, nóis. E fui! 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 Fui!